Seja bem-vindo a mais um vídeo Desbravando aqui o nosso sertão Sertão nordestino Nossa, aqui no meio Nossa, aqui no meio, né? Tamo aqui na Sojebra Olha aí Vento forte, rapaz Vento forte Aqui o casco do açude O açude tá secado Olha só aqui Inscreva no canal aí Deixa aquele joinha Estamos por carro Aqui no centro Aqui no açude Nunca atravessei esse açude Hoje estou aqui As mulheres viram Chuva ali, ó Vem, Jesus Cristo Os cabelos estão ali correndo Vento bravo E aí Você avisa o nosso açude da Sojebra Antes o pessoal tomava banho lá em cima Naquele E aí Eita Como é que tá Quento Mas aquele vento, rapaz Ajuda A esfriar, né? Porque tá bastante quento É isso aí Eita, senhor Já tô aqui do outro lado Estava ali Lá no outro lado Porque nunca Primeira vez que eu fui lá Olha só Açude seco, ó Hoje eu cheguei até lá Agora vou pra casa, né? É, tem que fazer os conteúdos E pegar o meio de conteúdo Isso aí Porque são aqui Rebendo água, né? Sumindo ali, né? Coraçudo Põe aí Um abração a todos Fiquem todos com Deus Aqui termina Mais uma matéria aqui O açude da Sojebra, né? Essa visão bonita Olha aí Criação E é isso, gente Compartilhe Comente E deixa seu joinha Para atalhar o seu canal E é isso, gente E é isso, gente E é isso, gente E é isso, gente